Vamos hoje mostrar aí pra vocês aí o ponto do Fox, um vídeo rápido, um vídeo de shot, que é pra poder sair tudo bem facinho, né? Então vamos lá, galera. Quase caiu a luz aqui, a iluminação ali em cima, ali, né? Deixa eu ver se eu consigo avaliar. Ali naquele ponto, é um ponto que vem uma chavetinha ali atrás de plástico e ela é muito fácil de quebrar. Então o que você tem que ter? A meta ali é aquela reta daquela linha do plástico ali, ó. A iluminação tá muito ruim. Que lixo.